Em sua estreia pela Série B contra o Brasiliense, 1x0, o coração de Roberto Dinamite, como já dissemos, acompanhava o ritmo do time. Para ser mais exato, acompanhava a tabela de classificação. O coração do presidente vascaíno batia feliz na terceira rodada. Na sexta rodada, se preocupava levemente. A nona e décima rodadas, afustada. A cada jogo que você assiste, com certeza ela altera um pouquinho, mas logo depois, o Vasco vencendo, ela volta ao normal. As vitórias vieram sim. A queda na Copa do Brasil coincidiu com a queda na Série B. O Vasco chegou a ficar seis partidas sem vencer. Com duas rodadas na oitava posição. Só na décima quinta rodada, o Vasco disparou na tabela. E na última rodada do primeiro turno, goleada sobre o Ipatinga. O cenário era perfeito. Maracanã com mais de 76 mil pagantes. 4x0 na cabeça do adversário. E o primeiro lugar estava garantido. O coração de Roberto Dinamite, esse já assumiu um ritmo normal de batimentos. Nesse momento, virando o primeiro turno, com certeza esse era o principal objetivo. A partir de agora, passamos a ter alguns outros, que naturalmente vão se desenhando com o desenrolar do campeonato. Mas a imensa torcida ainda não era a hora de ficar bem feliz. Depois de vencer fora de casa o Brasiliense na estreia do retorno, o Vasco em casa caiu da prancha. 2x0 para o Ceará. A liderança? Bom, essa o Vasco não largou nunca mais. Para ficar bem feliz, o Vasco buscava a classificação para a Série A. De preferência com antecipação, sem estresse. É, a gente sofreu bastante, né? Mas sempre com esperança, sabe? Sempre com esperança, sabendo que, claro, que no fim dá tudo certo como está dando, né? Qual a diferença que você se sente do time do Vasco do ano passado para esse de agora? Garra. Tem muito mais garra esse time. E tem o Carlos Alberto, que é um diferencial do time esse ano. Carlos Alberto? Sim, ele mesmo. Mas não o mesmo Carlos Alberto do primeiro semestre, de vários cartões amarelos, cartões vermelhos e conclusões sem fim. O novo Carlos Alberto começou realmente a dar a cara para bater. A cara dele, bem entendido. O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Carlos Alberto e o Vasco estão no avião para a Fortaleza. Não sabemos o que passa em sua cabeça. Mas um dos sentimentos podia ser o de frustração. Contundido, Carlos Alberto não jogaria. E o Vasco podia garantir classificação para a Série A nesse jogo. Enquanto alguns praticavam o sono dos justos. Enquanto a torcida nordestina assumia a tietagem nacional pelo Vasco. Enquanto o Vasco controlava a ansiedade treinando, a lua cheia vigiava os corações de toda a brasileira nau vascaína. Ninguém ganha de véspera. A gente está vendo jogos que são complicados contra o ABC, contra o Fortaleza, contra o Bahia. São todos os times que estão lutando para não descer e os jogos são muito difíceis. Tudo deu certo, até porque a gente não saiu com resultado negativo. Claro que não saímos com positivo também, mas um ponto somando. Somamos um ponto e ficamos agora com cinco pontos na frente do Guarani. É isso. Desesperado para não cair, Fortaleza arrancou um empate de um a um com o Vasco. Mas ninguém no time carioca parecia preocupado, nervoso, nada disso. Pode deixar a euforia, o Oba-Oba, entrar para dentro do campo, porque a gente sabe que a cada jogo é muito difícil, a cada jogo é muito... foi muito difícil até chegar até aqui. Cada ponto somado é uma aproximação maior do título. Título sim, porque a volta era questão de tempo. Pouco tempo para o sol voltar a brilhar no rosto de todos eles. Porque foi exatamente jogando no Rio de Janeiro contra o Juventude que veio oficialmente o grito de o Vascão voltou. O Maracanã não cabia mais nem o palito de dentes de cheio que estava. E no meio da torcida, nosso Valdinho, vascaíno e bem feliz. Cadê a Marte da Área? O Vasco marcou primeiro. No Juventude, outro desesperado para não cair, empatou. Mas a festa dessa vez não seria interrompida. Pênalti para o Vasco. O técnico Dorival Júnior mandou o Carlos Alberto bater. O personagem, o jogador, o contestado, o irregular. 11 meses de agonia terminaram ali, nos pés de Carlos Alberto. Agonia que terminou para o próprio jogador. Vitória, festa, volta olímpica. Tá se improvisado. Esses foram os heróis da subida. Fernando Praz, Paulo Sérgio, Fernando, Tite e Ramon. Milton, Souza, Alain e Carlos Alberto. Adriano e Elton. Fora os reservas. Redenção do Vasco. Redenção de Carlos Alberto. Redenção de muitos. Foi o maior desafio na vida de Dorival Júnior, que agora estava superado. Maior agonia sentida pelo coração de Roberto Dinamide, mas que acabara de passar. E a fé de Valtinho no clube, que representa a fé da torcida, dessa torcida que não deixou o sentimento parar. Que foi mais um jogador, mais um herói. Essa fé vascaína se renovou definitivamente. O meu vascaína voltou, o meu vascaína voltou.